Tá tudo aqui Eu te atirei, mano Matei um, matei um Maldito Matei Cê sabe ali As duas de Cheira No estacionamento da farmácia Que dá pra pular lá, pular os dois Sim, tô vendo os lá, tô vendo Eles agora, ó, tem um lá, ó Tem um, acho que vai matar Tem um ali, e aí, é muito tempo sem jogar Caralho Tô vendo um lá na casa Mulherzinha Mulherzinha E tem um pulando lá, um que nem você Pulando lá Ah, vai morrer só porque E tá de menor Pulou A mulherzinha, ó, a mulherzinha tem do lado nele Eita, efe, efe, efe Espeço no 10, meu Deus Vou calhar nessa porra aqui Não, não vou jogar nessa Dois lá, não dá não, mano Ele vai pegar a mina, ele vai pegar a mina Acho, cachorro, cachorro Cadê a mina? Ele vai pegar ela Ele tá, ele tá, ele tá só de pistola ali Ele tá só de pistola ali Ele ainda tá bem aqui na minha frente Ah, ali é o chupo Ah lá, menina, pera Ela tá, ela tá, ela tá de polícia, Beto, ó Pera, ela vai ver, pera Ela não tá vendo, eu pode matar Não, ué O cara que vai pegar ela, eu acho O cara tá onde vai? Ah lá, o cara lá Ah, não, não, ai Ela tá ali na casa, Daniel Ai, ai, ai Vou gastar bala, Daniel Vamos ver se eu dou um headshot nela, calma aí Tá o cara lá Tá os dois, tá os dois, saíram Se esconde, se esconde, se esconde Se esconde, pelo menos, viu? E ela viu? Viu nada Vamos entrar, quando entrar na casa, vamo lá Vamo, vamo, vamo A tia são três, cara Não, não foi no quarto Tá, mas são três Ai, volta, 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 tem três O cara tá aqui atrás Outro cachorro aqui comigo Ué? Eu deitei, eu deitei no chão Ó, ele tá aí, tá atrás da casa Pera, nossa senhora, velho A mulher vai ser estrupada Vai ser estrupada Vou roubar o tio Não, nem vou roubar Ah, tá, mano Quem é vocês? Vocês dois aqui? Matei um, matei um Matei um Quem é aquele piloto na cerca lá? Eu tô de médio Tem um cara aí, tem um cara aí Onde? Tem uma mulherzinha aí, tem uma mulherzinha aí Tem uma mulherzinha aí Ai, Imi Se esconde Já tá, não Tem um cara aí Lá na farmácia, lá na farmácia Tá lá no trator aí, não Não aparece não, não aparece não Tem um cara aí na sua É E aqui tem um cara aqui Ó lá Cuidado, tem um cara aí na casa Peguei ele pelas costas Peguei ele pelas costas Ele vai ver você entrando Tá lá no quarto Ó lá, ele tá lá no quarto Ele tá aparecendo Mata aí Eu vou deixar ele dar tiro em mim Mata Mata ele Matei Boa caralho Agora Agora foi da hora, hein Deixei-me dar um tiro em mim Só sei lá na Que posso pegar a gente Lá na Lá no estacionamento da farmácia Lá no estacionamento da farmácia O cara de concha mal com vida Cara de concha mal corrida Ah, é ele Cineck, cineck Cineck, cineck Cineck, cineck Ó, tem um cara que te atirou, Julinho Tá lá no estacionamento Prazeres sim, hein Doente Deve ser doente, né Cadê vocês? Cineck Matei Nossa senhora Cagada Nossa, cê viu, véi Agreei a família Nossa, véi Agreei a família Corre Nossa, véi Lá já é minha Nossa, o cara apareceu, véi Apareceu o Roberto Carlos na minha frente sem ter o dedo Ixi Cadê aqui, mano? Ó o zumbi metendo biruta Deixa que eu mato, deixa que eu mato Acabou minha barra, chateado Cineck Sabia que ele ia padecer Tem que tá cheio de zumbi Cineck Eu vou gastar as balinhas aqui, bota Cineck Não, eu mato, eu mato Sou eu aqui, no Zumbi Tá, deixa eu ver que tem de boa arma Pelo amor de Deus Ó o Julinho, rouba lute Se eu mato, o cara já vai correndo O Zumbi é meu, tá Eu tô sem arma Ela tem bala de sniper aqui Vou pegar no Zestay, que eu quero usar É, do Zestay o Zestay... E o Zestay o XSV Aí mano, tem 73 balas delas Nossa, cara Chuva, Renato, chuva, Renato Vou pegar no Zestay aqui Que eu quero explicar Falou Deve ter mais cara Olha isso aqui, de cortar Onde é que tá o carinha que tá jogando com isso? Eu, eu tô na casinha lá Eu pego a M16 O que é esperto? Ó, dois zumbis Vou tentar pegar os dois O que é esperto? O que é esperto? Será que tinha muito play aqui? Isso tá bom, que lindo Parece um bicamper, velho Cadê vocês? Estamos aqui no estacionamento do lado do post-house Você deixou uma bala de Winchester aqui Não, pega aí, velho Mancasa, você vai lá Pega aí, meu Isaac Mas eu não vou desligar Ah, mas eu preciso Esquece se quiser não 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 desde que a gente tem que ver o postulado onde cês tão mesmo o funcionamento daquilo que aconteceu nessa cidade o poste office nem foi onde cês tão aí o estacionamento do palácio o que cês tão mesmo aqui do lado do posto de arroz. Ah, tô vendo. Um cara correndo pra você aí, ó. Ó, vai entrar onde que tá os lutes. Vai, mata. Ô, Muncha. Onde que tá os lutes? Puxa lá, puxa lá. Que lute? Onde que eu matei o cara lá? Roberto Carlos. Vou matar ele na pistola. Vou matar ele na pistola. Eu tô vendo. Tô vendo ele. Ele entrou na casa ou no meio da rua? Tô ouvindo passa quem tá tirando. Eu tô aqui na casa. Eu tô entrando. Eu, eu. Onde é o cara? Não sei. Ó, o zumbi tá indo pra ele. Eu matou o zumbi. Quem é que tá tirando? Sou eu, velho. Muitos zumbi atrás. Ele te matou? Tinha só na bala. Tinha só na bala. Ó o zumbi aí. Eu me entrei de vocês. Eu me entrei de vocês. Eu tenho um cara aqui. Sou eu. Caralho, velho. Tô ficando... Eu me mato. E agora? Tô parecendo um cego e tirou o fogo, velho. Cadê ele, velho? Caralho. Corre, moleque. Corre. Você vai morrer pra zumbi, mano. Ai, morre. Vai. Ai. Devei tapa. Ó o cara aqui. Onde? Ah, velho. Madei ele. Onde cê tá, cara? Aí, ó. Fora da casa. O que? O que? O que?